Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque o Mundo MD está participando do desafio EPA. E se você não sabe o que é o desafio EPA, é um desafio que o canal Ana Maria Brog lançou dia 4 de outubro que nós vamos ter que fazer uma receita com apenas 3 ingredientes, que vão ser tomate, carne e cream cheese. E a nossa receita vai ser um bolo de carne, que é pra lá de fácil, viu? Então se você quer saber como faz essa receita, se inscreve aqui logo pra não perder mais nada, curte também e vamos nessa! Então, temos aqui meio quilo de carne moída, um ovo e eu vou colocar duas colheres de farinha de trigo, um pouquinho de sal e pimenta do reino, mas o tempero é a gosto. Vamos misturar tudo isso aqui. E eu vou colocar também meia cebola ralada porque eu sou chata e não gosto de ver os pedaços grandes da cebola. Mais um pouquinho de sal e vamos untar aqui a forma. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga só pra não grudar o nosso bacon. E eu vou fazer logo o recheio, que vai ser cream cheese e tomate. Vamos só misturar esses dois. E agora vamos pra parte mais legal, que é rechear essa forma com bacon. É só você ir colocando o bacon até você ver que toda a superfície já está coberta. Desse jeito. E agora é só fazer a camada de carne. Vai ser no fundo, na lateral e por dentro também. E aí você já pode colocar o recheio. Depois você coloca o restante da carne moída pra poder fechar em cima. Desse jeitinho. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus. Primeiro 30 minutinhos com papel alumínio pra cozer por dentro. E depois mais 30 minutinhos ou até dourar. E já está pronto o seu bolo de carne. Olha só essa delícia, gente. E aí, gostou? Então torce pela gente no desafio e até a próxima!